o baraco fala tô aqui na praça já tô pegando o baú aqui já no baraco ganha um prêmio se você mandar loots nossa o cara tava cheio de bagulho é o material nenhum barato o cara aqui tava cheio dos lutei um baú aqui ó dourado baú dourado aqui tem uma m16 doura é amarelo é verde aqui ó tô de ficar de ouro já e morri nossa senhora o cara aí mano aí vou gastar tudo material maraca pegou na cabecinha encosta sua cabecinha no meu ó bicho ó o cara tem a wp lá ó na onde tá na luz dele não tem base galera clima aí ó vem 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 aqui vem aqui já vamos dar safe já o bom que já vamos pra safe já passa que já pega a wp dele pra você pra você e ó nossa cê tá lá pra caralho nem cabelo rápido vai morrer vai acelera pra frente agora não chega muito longe tinha que chegar muito mais longe né velho o gás tá vindo já velho dá uma ajudada mas anda muito rápido mano olha isso mano a velocidade que anda velho é anda muito rápido qualquer coisa tem outra a gente não consegue chegar lá tem outro ó aí já andamos 200 metros cabelo tá maluco é rápido demais velho 300 metros já tava 600 ó vai andar quase 400 metros velho é bom que a gente já sabe agora 400 metros com o jumppad beleza você anda 400 metros pra frente a gente cai no chão vou pra galera ficar anotados e aí game fabiano bem-vindo aí mano eu tô aqui na safe já viado conseguiu vir cê fez outro gamepad aí cê fez outro bagulho pad não olha o cara que eu pli 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 eu tô longe baraca na minha frente aqui ó mano ele tá construindo viu é bom o cara é bom o cara é construtor nossa tomou não gostei de vida o cara morreu tá descudo caveira tomou outra tomou outra derrubei um ah tô longe baraca tem outro tem outro tem outro caveira tem outro tá correndo 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 o outro correu mano largou o cara pra morrer velho vai lá rever seu amigo vai rever seu amigo vai vai rever seu amigo vai seu merda nossa o cara tá muito lagado velho olha esse cara lagadaço galera como é que ele tá mano ele tá lagadão ih o gás tá aqui ele tá aqui na frente aqui ó e e 105 o cara tá muito lagado caveira esse cara tá lagado sempre em gosto toma cuidado com ele velho o cara te mata no lag tá ligado ali 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 mano ele tá lagado demais velho tô tentando tirar nele de alto porque ele tá muito lagado ele velho tá indo pra você tá indo pra você ah nossa ele foi pra lá vamos subir aqui ó passa aqui passa aqui passa aqui vai vir aqui a 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 vir aqui que isso velho tem escudo aí tem escudo aí no chão quer escudo ai tem a WP aí ó mano cara lagado da porra hein caveira meu amigo eu falei pra você tomar cuidado que ele tava lagado e ele não sei se acertou ainda então é mó difícil de acertar o galera galera vocês tem noção velho é muito difícil de acertar o cara velho igual esse carinha tava teleportando alô e aí do safado e aí do e aí moçada tem vargo aí a vargo tá alto bom demais vocês peraí que nós já chamamos você velho nós estamos jogando uma dovers vamos ganhar essa aqui e ainda vai sair já vai começar o squad já mano tem que ficar esperando que esses caras lagados caveira esses caras lagados ia atrapalha o game nosso velho ontem eu morri pra um cara de jeito aí ó o cara ficava teleportando me matou me matou me matou e eu matou pro lasc galera brigado aí olha o x-tug aí na live valeu x-tug cola junto velho brigado pela participação todo mundo aí ó x-tug eu já tô levando lança granada por isso que eu não peguei o rpg galera lança granada é melhor galera atira muito mais rápido melhor lança granada só que a diferença do lança granada é que o lança granada pega longe e o lança granada pega perto e o lança missa pega longe loops o poder de destruição do mgm ele é muito maior galera lança plana dança granada cê tá com um monte de granada de uma vez velho você arrebenta base do cara toda olha o airdrops ali caveira onde além de dar damba pra caramba de perto olha o airdrop ca onde lança frente aqui sim 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 pega lá que eu te dou cover do aqui ó tiro tira 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 ficar dano trocandovamo trocando caverna Tô embaixo lá, ó. Trezento. O inscrito comentou lá, Baraca Tessa de S8, tá aparecendo mais que o técnico não, ó. Nossa, tô tirando embora. Tá de AWP, tá de AWP, tá de AWP, tá de AWP, tá de AWP. Um caiu. Ah, acertei uns cinquenta e cinco. Derrubei um. Esse aí mesmo que eu matei. Ai, tô tomando do outro lado também. Tô tomando do outro lado também, Caio Vieira. Presta atenção. Três, quatro, cinco, três, quatro, cinco, três, quatro, cinco. Agora, espera. Que tiro foi esse? 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 Que isso, meu irmão? Ah, coisa tá feia pra mim hoje, velho. Tá liberado o gamepad nesse jogo? Meu amigo, que tiro foi esse. Tá liberado sim, mano. Tá liberado sim. Ah, ele tá... Ele tá arrumando o amigo dele lá. É o lag, é o lag, é o lag. Não posso nem ir, meu Oxê. Aff, velho. Por que falta esses marcos da treta? Boa, Gabriel. Foi só o jogo do Barcelona agora. O Barcelona. Eu, o KV, estamos trocando com dois squads, galera. Vamos unchar, vamos unchar, vamos unchar. Não dá não, não dá não, mano. Tamo tomando do lado também. Não vai não, não vai não. Tamo tomando do lado, esqueceu. Fudeu, três, quatro, cinco lá, ó. Três, quatro, cinco lá, dois caras lá, dando a gente lá, ó. Ai também, na cabeça. Fudeu. Fudeu o caveiro. Fudeu o caveiro. Me levanta, me levanta. Caralho, caralho, caralho. Fica aqui atrás, aqui atrás. Eu tô sem, eu tô sem, eu tô sem. Vem, vem, vem. Tô sem, tô sem. Aqui atrás, olha pra trás, mano. Não tô vendo você não, velho. Olha o mini mapa, caralho, do seu lado aí, porra. O caveiro tá opção de óculos, mano. Comigo ele é assim também. Cegão, porra. Fica na boca, velho. Eu derrubei o cara, depois o cara levantou o outro e o outro me derrubou, velho. Mano, tamo contra dois squads, velho. Tá foda, hein, caveiro. Ai, puta porra. É, ô, Baraka. Ele tá parecendo eu e tu jogando ontem. A guerra mundial rolando no mundo. Não, eu vou postar um vídeo ali que sai ver o que é guerra, fi. Nem eu acreditei naquele vídeo, velho. Na moral mesmo. 25 mil. Tô ruxando. Vá aquela parada ali, Baraka, pega o parada. Acertei, acertei, acertei ele, acertei ele. Nossa. Também acertei mais. Rouba kill, rouba kill do cara caído lá, rouba kill do cara caído lá. Tô tentando. Caraca. Vai não, Baraka. Caralho mano, dentro da porra lá viado. O cara aqui! O cara aqui embaixo! Aonde cabelo? Posição, 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 posição. Ah não chega, não chega, não chega. Aê, esse tiro! Num... Acertei! Arranquei, arranquei metade do tipo de cara. Acertei o outro, matei um. Mano, eu errei... Eu errei tanto tiro que você não imagina velho. Ah, o cabelo me prendeu. Também, velho. Acertei uma bomba nele. Tão subindo, tão subindo. Ah, eu me matei, baraca! Dá, mate kit, mate kit, mate kit! No bem velho. É, corre, 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 corre. Dá, mate kit aqui pra mim correndo! Correu não velho! Nossa velho, eu no bem. Correu não. Aqui ó, aqui ó. Cadê, cadê? Tamo. Corre! Rápido que você tá vendo. Porra, tô no bando demais, no bem demais esse velho. Vesguei muito, muito nego velho. Mano, cadê os caras, mano? É só nós contra aqueles dois lá velho. Um subindo aqui ó. Vesguei onde? Aqui ó, aqui ó, aqui ó. Meu Deus, que ele tá aí? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Deixa ele passar. Tá aí? Caraca! Olha o lag, olha o lag. Tem ó, tem ó, tem ó. Matei um, matei um, matei um, matei um, matei um, matei um, matei um. Só vou descer. Só vou descer, caveira. Tá parado, tá parado, tá parado, tá parado, tá parado! Caralho! Caralho, não vai! Eu tô falando do outro com o lag, pô! Vai morrer pro gás dele, vai morrer pro gás dele, vai morrer pro gás dele. Só, 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 só defende, só defende, só te contra a base, contra a base. Aí, cê desceu, deixa eu tá em cima? Boa! Vai nessa! Vai nessa! Vai nessa, caralho! Tive que pegar 12, mas nossa, peguei muito longe. Eu dei um cabrito! Caralho! Tô louco agora, velho! Vai jogar espalha agora? Nossa! Tchau! Tchau! Tchau!